O Natal está chegando e a promoção que TAPES esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. O novo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para a possibilidade de temporais com ventos e chuvas fortes no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 30 de dezembro. As áreas com maior probabilidade de serem atingidas são a sudoeste, sudeste, noroeste, metropolitana de Porto Alegre e central do estado. Pode ser registrada a chuva de até 100 milímetros ao longo do dia, associado aos ventos que podem chegar até 100 quilômetros por hora. E é importante que os municípios se previnam, fazendo uso de seus planos de contingência, priorizando as comunidades em áreas de risco. Qualquer situação de anormalidade pode ser informada à Defesa Civil do Rio Grande do Sul através do telefone de emergência 199. As equipes regionais estão de prontidão para prestar toda a ajuda e suporte necessário.